Então, iniciamos o versículo primeiro até o versículo oito, iremos ler e meditar nesses versículos. Entre mentes chegaram a outra margem do mar da terra dos gadarenos, ao desembarcar logo veio do sepulcro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia no sepulcro e nem mesmo com cadeia alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeia, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados e ninguém podia prendê-lo, andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros pelos montes, ferindo-se com pedras, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz, disse o que tenho contigo, Jesus, filho do Altíssimo, conjuro-te por Deus, que não nos atormente, porque Jesus lhe disse, espírito imundo, sai deste homem. Amém? Marcos está trazendo uma apresentação textual de uma importância muito grande. logo percebemos que Jesus vem de uma trajetória cansativa, ele está nos montes e ensinando os discípulos e alguns ali sobre parábolas e terminando de ensinar sobre as parábolas, ele teria no mínimo entre três a cinco horas de repouso para ter um descanso, principalmente mental, porque lançando independente do tempo que ele ensinou, o seu corpo ficou fadigado, cansado e ele precisaria descansar. mas assim que ele termina, ele convida os discípulos a irem a outra margem, como se não pudesse, como melhor dizendo, como chamando os discípulos e não dando a ele o endereço certo para onde iria, mas ele já sabia para onde iria e qual era a finalidade de atravessar a margem do mar. E quando ele pega a embarcação, a primeira coisa que ele faz é descer até o porão do barco e reposa. E a Bíblia faz questão de dizer que ele reposa com sono. E eu acredito comigo, lendo esse texto eu comecei a pensar que o convite de Jesus para esses homens foram algo pensativo, para onde o mestre está a nos convidar, aonde iremos. E a Bíblia faz questão de dizer que já era ao cair da tarde. Possivelmente estava escuro entre aquelas águas e esses homens estão indo ao convite de Jesus. E eu comecei a pensar comigo, quem chama garante, quem chama dá os conformes e a segurança aonde vai chegar. E a Bíblia diz, meus queridos, que no meio do mar houve uma casualidade que eles não esperavam. Quando eu leio esse texto eu percebo que os homens em que Jesus chamou para atravessar eram homens experientes em navios, em navegar em águas abertas. Eles eram pescadores. Mas no meio da trajetória de ir além, houve algo inesperável. As ondas ficaram bravas além do normal. O vento se agitou de uma maneira tal que Flávio José chega a dizer que não era normal isso acontecer naquele momento, porque não era tempo chuvoso. E os homens perdem consigo o controle da condição do barco. E lembra que Jesus está dormindo e desce até o porão e o chama, faz despertá-lo e diz Não te importa que iremos perecer, mestre? Marcos traz o detalhe dizendo que as ondas eram contrárias, já estavam enchendo o barco de águas. E Jesus se levanta, vai até a poupa do barco. Aleluia! Olha para aquele vendaval e olha para aquele vento e diz às águas, parem! Olha para o vento e diz, fique quieto! Irmãos, o nosso Deus é muito grande. Ele faz coisas extraordinárias. Ele vai além da medicina, ou até mesmo da minha mente pequenina. Ele vai muito além. E lendo isso, Presbítero Emerson, eu entendi que a natureza também obedece ao Deus dos céus. Até que Marco disse que se fez bonância. Tudo se acalmou. Tudo ficou calmo. Tudo ficou conforme a vontade do Todo-Poderoso Deus. E os homens que estavam com Ele, expressam uma forma tremenda no texto, dizendo Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Há um contexto que fica incondicional, aqui aberto, a minha mente e a sua mente. Porque Deus não teve começo e nem tem fim. Aleluia! Ele se transforma, opera da forma que quer e se revela da forma que Ele quer. E a mente humana nunca vai entender como é Deus. Todas as vezes que Ele se revelou de uma forma terrível, os homens ficaram com medo dEle. E esse reconhecimento explorativo aqui, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Foi um estado de medo. Quem é este? Nunca ouvimos operar desta forma. É o Deus Todo-Poderoso Deus. É o que está na embarcação. É o que está na frente. E tem o poder de acalmar qualquer tempestade ou vindaval forte. Eu percebo que o seu corpo está cansado da viagem, dos ensinamentos. Mas mesmo assim ele quer ir a um lugar que Marcos registra e detalha como uma cidade por nome de Gadara. que foi reconhecida na data 4 antes de Cristo e fez o conjunto da cidade de Decápolis. Ali habitava um polo turístico segundo Flávio José. Uma cidade muito conhecida. Outrora muito visitada. Alguns generais romanos como Pompeu ficou e habitou naquela cidade por algum tempo. Até que alguém entre os da cidade de Gadara foi tomado por uma força. Foi tomado por algo que nunca pensou que poderia acontecer. O reino das trevas, ele é real. E também tem poder atrativo de aprender. E todas as vezes que falo nisso, Eu penso que muitas pessoas não se detêm que o reino da treva, ele é ativo. Aleluia. Glória a Deus. E por muitos dias, ou meses, ou anos, não sabe-se. Este homem, por nome, endemoniado de Gadara, foi acorrentado, foi massacrado, foi embolido a viver como escravo de algo que ele massacrava. Entre Marcos e Lucas, alguns estudos dizem que eles são muito perfeitos em detalhes, em contar. E Lucas vai dando detalhes de quê? Este homem, por algumas vezes, era tido como louco por alguns comentaristas. Louco. Alguém que não tem uma ficção mental, e não faz o que ele quer, e se fizer, é como se não estivesse ali. Era acorrentado. Ele era tomado a fazer algo que não sentia que ele estava fazendo. A Bíblia diz que, clamando de dia e de noite, e andarilho, ele se cortava, imagine comigo, o corpo deste homem, as cicatrizes, os vergonhos que tinha em seu corpo. A Marcos diz que dormia no sepulcro. E quando eu percebo nisso, o momento em que a Bíblia diz que, algumas pessoas dali, tentaram lhe ajudar, acorrentando, ou colocando em cadeias, era no momento que este homem iria repousar, dentro do sepulcro. Vamos aproveitar esta oportunidade. Mas, irmãos, havia algo muito além da força humana. Aqui, neste texto. E Jesus vem, de caminho a este lugar. Eu começo logo a pensar comigo, não era lugar para Jesus estar. Primeiro, porque na cidade de Gadara, havia cavernas, e servia como sepulcros para as pessoas que morriam naquela ilha, serem enterradas ali. E também havia outras cavernas que serviam para pessoas que eram de mau caráter, ladrões e malfeitores. Mas, mesmo assim, ele chega naquele lugar em terra firme. E quando a Bíblia diz que ele coloca os pés na terra, o anfitrião da cidade logo corre ao seu encontro. Outrora, quem mandava ali era a legião. A cidade ficou deserta. Ninguém queria ir àquele lugar. Mesmo que a cidade fosse um ponto turístico conjunto das dez cidades. Ninguém queria ir ali. Porque quando alguém pensava, eu quis dizer, lá habita um homem endemoniado. Aleluia. e ele toma conta do lugar, meus irmãos. Até então, Marcos dá um detalhe triste, angustiante, desesperador. Não tem o consolo aqui nesse começo do texto. Mas quando esse homem recebe Jesus e o reconhece como o filho de Deus, o filho do Deus altíssimo, e se inclina e o adora. Aleluia. E ele exclama com alta voz e adora o Todo-Poderoso Deus, reconhecendo que quem chegou era maior do que ele. Reconhecendo que quem está no comando é Jesus de Nazaré. E Jesus logo transfere a palavra a este homem. Espírito imundo saia dele. Observe o texto. Espírito imundo porque vivia nos sepulcros. Ele gostava de coisa imunda. Ele gostava de corpo podre. Mas Jesus chegou. E quando Jesus chega ele muda. Quando Jesus chega ele toma posse do controle. Aleluia. O que não prestava começa a prestar. Aleluia. aquilo que não tinha nome Jesus dá nome. Aquele que perdeu tudo Jesus recompõe e restitui. Glória ao nome de Jesus. E logo após Jesus falar com estes homens com o espírito que estava nele Jesus pergunta para ele qual é o teu nome? E os espíritos que estavam ali disseram nosso nome é Legião. Irmãozinho um corpo humano seis mil demônios o acorrentando o massacrando dia e noite tirando deste homem a sensibilidade que um dia teve mãe pai ou esposa ninguém sabe perdendo essa sensibilidade de vida o que é o calor de um abraço aleluia em noites frias quem não quer estar abraçado estes homens ele não tinha esse privilégio ou inverno ou quente ele estava lá largado quem sabe alguém até pensara em visitar mas não tinha nenhuma condição pois a força que habitava neste homem era muito grande irmãos o texto diz que ele quebrava as correntes e quando o texto fala sobre cadeia José disse que passaram seis meses para confeccionar o ferro para prender este homem e ele fez o ferro de migalha torou tudo até Jesus chegar num lugar porque Jesus quando chega ele não pede licença para ninguém ele faz quando Jesus chega não tem para ninguém quem sabe nesta noite você que está nos ouvindo através das redes sociais eu começo a sentir algo da parte de Deus para te transferir nesta noite esse espírito de depressão nesta noite vai sair essa noite mal dormida vai deixar você em pai essa cadeia que te prende no nome de Jesus será quebrada quebrada a palavra muda muda aquilo aquilo que a mente humana não consegue a palavra faz dar certo e a bíblia diz que no meio daquele povo havia alguns homens que tinha criações de porcos era mais fácil para estes homens criar porcos dar sentido a questão matéria do que acreditar no poder de Jesus no momento e quando Jesus opera isto este milagre os criadores de porcos que viram aquilo correram com medo e foram as demais cidades dizer que Jesus estava na cidade de Gadara e operou milagre no homem que havia acorrentado por muitos anos e daqui a pouco chegaram porque sempre tem curiosos tem pessoas que não acreditam e não acreditam e não crê até o milagre acontecer quando acontece chega mas abraço dei eu estava orando estava não sempre existe assim sempre vai existir pessoas assim aleluia que não ora não ajuda mas no momento da conquista chega como quem ajudou é só para fiscalizar como aconteceu e Jesus gosta dessas coisas e quando os homens chegaram ali outrora o homem andava sem roupa despido feito um louco e quando chegaram naquele lugar encontraram o mesmo que andava despido assentado com o perfeito juízo e vestido aos pés do mestre Jesus glória ao nome de Deus e quando viram isso começaram a ficar com medo todas as vezes que Jesus andou como os homens sendo homens nada aconteceu mas todas as vezes que Jesus andou com os homens sendo homem mas no momento oportuno se ativou o poder do todo poderoso nele os homens ficaram com medo de Jesus e logo expulsaram ele daquela cidade porque era incomum algo daquela forma acontecer e ouvimos a partir de Deus dizer vai acontecer coisas extraordinárias não me pergunte como e nem por onde vai vir agarra esta palavra nesta noite vai acontecer algo diferente aleluia eu não sei também pouco me importa se você acredita ou não mas algo queima dentro de mim para dizer algo novo vai acontecer ele está caminhando ao teu processo esta noite com uma palavra de decisão e algo vai acontecer e quando Jesus vai saindo daquele lugar o homem que era endemoniado se aproxima dele e pede para ir com ele aí Jesus diz a ele não volta para tua família olha o texto dizendo que ele tinha família imagina comigo a saudade que esse homem depois de ser liberto de rever a família para os parentes as pessoas mais próximas mas quando ele pede para ir com o mestre a tradução a condição aqui era simples ele não queria voltar para espiritual para a família porque ele estava com medo do retorno do passado mas quando jesus libertam vão estar libertados quando jesus chega chegou aleluia quando ele determina uma palavra de autoridade não há decreto que faça voltar atrás o homem autora era levado como palha ao vento agora está sendo missionário ele não quis ficar só em casa presbítero emerson ele quis ir até cápolis todas as dez cidades envolvidas naquela ilha e anunciou a jesus e a bíblia diz que todos naquele lugar ficaram como ouvido com aquele o que aquele homem pregou irmãos jesus como médico do corpo e salvador da alma ele faz qualquer coisa em busca de uma alma perdida e quem sabe você que está nos ouvindo esta noite se sente desprezado e até mesmo pode até pensar que não há mais jeito para você mas eu venho pela palavra de deus dizer que ajeito ele quebra arco corta lança queima carros no fogo e atravessa mares para te salvar aceita jesus hoje como único e suficiente salvador pois ele quer mudar a tua história nesta noite amém meus amados irmãos que palavra maravilhosa tremenda quantos estão agradecidos a deus por esta palavra de deus amém deus é tremendo e poderoso se há entre nós alguém que queira fazer sua decisão venha nesta noite fazer aleluia sua decisão a cristo o senhor está aqui para salvar libertar transformar operar o milagre do novo nascimento aleluia deus é tremendo é glorioso onde quer que você esteja até mesmo em sua residência onde quer que seja o cômodo no qual você seja encontrado aleluia deus pode operar precisa apenas você se arrepender crer confessar e deus opera o maior milagre através da graça capacitadora pela qual a palavra de deus foi nesta noite ministrada não é verdade debaixo da graça que o senhor jesus cristo opera a salvação o milagre do novo nascimento é exercido na plenitude da graça favor divino imerecido aquilo que deus pode fazer pelo homem que o homem não pode fazer por si mesmo não tem capacidade em si de alcançar o benefício da salvação mas esta salvação cristo consumou na cruz do calvário e é trazida até você através da fé se com teu coração creres não é e com a tua boca fizeres a confissão então você é salvo é transformado é liberto há entre nós alguém que queira fazer sua decisão que deus permaneça abençoando amada igreja todos os irmãos e irmãs o senhor é bom ele é grande ele é poderoso ele é único que salva liberta transforma regenera faz além daquilo que pedimos ou pensamos aleluia assim como deus fez usando aqui o nosso diácono irmão edson de uma maneira tão tremenda maravilhosa deus quer fazer na tua vida meu prezado amigo ouvinte ele quer te tirar da sepultura do pecado para te fazer estar em liberdade de vida